Eu confesso que nesses anos todos de atividade, eu passei por muitos momentos difíceis. Não é fácil. A gente saiu de um momento em que as mulheres tinham pouco acesso, tinham poucas oportunidades, porque era vedado a nós estudar, trabalhar. Muitos concursos públicos, por exemplo, até a década de 70, excluíam as mulheres. Infelizmente, a gente está em 2020 ainda discutindo questões que envolvem as mulheres. Eu acho que nós temos que aproveitar esse mês de março, principalmente para discutir a violência contra a mulher. E acho que isso está sendo feito até por atitudes mesmo e ações que estão sendo tomadas dentro do governo. Acho que a trajetória de todas as mulheres são desafios diários. E a minha trajetória também não é diferente. Eu sempre enfrentei esses desafios, sempre procurei superá-los. E todas as manhãs coloco isso como meta. Os desafios estão aí para serem superados. E o ambiente político, até então, ele sempre foi caracterizado como sendo um ambiente masculino. Mas nós estamos rompendo isso também. O nosso grande desafio aqui na Secretaria do Trabalho e da Assistência Social é justamente tentar minimizar a diferença salarial entre homens e mulheres. Tem esses estereótipos e isso acaba impedindo o avanço. O que a gente faz para mudar isso? Eu acho que é importante o debate, é importante a consciência. Existem muitas mulheres competentes no Brasil, mas poucas conseguem chegar a um cargo máximo de liderança. É a primeira vez que a gente tem uma secretária de planejamento mulher, de 50 anos de secretaria. É a primeira vez que a gente tem uma chefe de polícia mulher. É a primeira vez que a gente tem uma chefe de Estado maior mulher, uma coronel. Então, eu acho que só esse fato é um fato simbólico, mas que tem impacto para as pessoas. Nesses longos anos, assumi vários cargos em que enfrentei desafios, venci resistências. Eu me sinto, nesse governo, totalmente à vontade e valorizada. E outras mulheres também secretárias, secretarias importantes. São os exemplos que nós deixamos como mulheres, dizendo sim, nós podemos, sim, nós somos competentes, da mesma forma como os homens e nós conseguimos fazer qualquer coisa e dentro de uma força de segurança. Em que somente na década de 70 nós tivemos o ingresso de mulheres. E dentro da polícia civil, somente em 1988, nós tivemos as três primeiras mulheres delegadas de polícia. Mas que eu tenho certeza que o meu legado, estando aqui como chefe de polícia, será nós podemos e nós temos as mesmas condições. É um processo lento, mas tem que ser um processo evolutivo. A gente tem que trabalhar por isso e as políticas públicas têm que incluir isso como metas. Metas de que? De construção de uma sociedade mais igual. E o empoderamento feminino, que pode até ser uma expressão já, por um lado, já gasta, até porque se fala tanto nisso, mas é necessário, é necessário que se dê espaço para a mulher. Eu tenho uma máxima que eu trago sempre comigo, que é sempre pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Busquem sempre um espaço. Aproveitem as oportunidades. Exijam respeito. Realmente a mulher não pode ser vista como um objeto, não pode ser vista como uma posse, uma propriedade de alguém, que é o que hoje causa a violência contra a mulher. Que as mulheres mais jovens ou as mais velhas não tenham vergonha de denunciar. Quem tem que ter vergonha é quem comete agressão, é quem agride, não quem agredita. Elevem a sua autoestima e busquem sempre apoio quando precisarem. Eu acho que as mulheres não podem jamais desistir. E nós não vamos desistir. E nós vamos desistir. E nós vamos desistir. E nós vamos desistir.